Saramã pra vovô Catarina Saramã pra vovô Catarina Saramã pra vovô Catarina E pra todas as almas do cativeiro A vovô Catarina do povo é A vovô Catarina do mostrado Pra vovô Catarina é que os filhos de um bandagão Saramã Saramã pra vovô Catarina Que é dona da gira do meu terreiro Saramã pra vovô Catarina e pra todas as almas do cativeiro Saramã pra vovô Catarina Que é dona da gira do meu terreiro Saramã pra vovô Catarina e pra todas as almas do cativeiro Saramã pra vovô Catarina E pra todas as almas do cativeiro Saramã pra vovô Catarina e pra todas as almas do cativeiro Que fumaça cheirosa vovô, sai do seu cachimbo Que fumaça cheirosa vovô, sai do seu cachimbo Não sei se é a bunda vovô ou manjericão Só sei que esta fumaça vovô faz bem ao meu coração Só sei que esta fumaça vovô faz bem ao meu coração Meu pai Antônio de Angola, protetor bondoso dia Meu pai Antônio de Angola, protetor bondoso dia Ele traz no patuá o feitiço da Bahia Ele traz no patuá o feitiço da Bahia Que fumaça cheirosa vovô, sai do seu cachimbo Que fumaça cheirosa vovô, sai do seu cachimbo Não sei se é a bunda vovô ou manjericão Só sei que esta fumaça vovô faz bem ao meu coração Só sei que esta fumaça vovô faz bem ao meu coração Enquanto a Cezana dormia, sua oração fazia Enquanto a Cezana dormia, sua oração fazia Ajoelhado pedia a clemência a Jesus e a Virgem Maria Ajoelhado pedia a clemência a Jesus e a Virgem Maria Que fumaça cheirosa vovô, sai do seu cachimbo Que fumaça cheirosa vovô, sai do seu cachimbo Não sei se é a bunda vovô ou manjericão Só sei que esta fumaça vovô faz bem ao meu coração Só sei que esta fumaça vovô faz bem ao meu coração Enquanto a Cezana dormia, sua oração fazia Enquanto a Cezana dormia, sua oração fazia Ajoelhado pedia a clemência a Jesus e a Virgem Maria Ajoelhado pedia a clemência a Jesus e a Virgem Maria Que fumaça cheirosa vovô, sai do seu cachimbo 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 Saravá o pai antero Saravá o pai antero Saravá o pai antero Saravá o pai antero Pede licença mamãe Oxum Pede licença papai Oxalá Pede licença papai Oxalá Pede licença senhor sum Que trabalha antero de trabalhar Pende licença, mamãe Oxum Pende licença, papai Oxalá Pende licença, senhor do conflito Afai, antero de Jalajá Quem vem lá, é de paz Que dá checa em Congar Eu ganhando o povo de Afai, antero de Sarabá Quem vem lá, é de paz Que dá checa em Congar Eu ganhando o povo de Afai, antero de Sarabá Pende licença, mamãe Oxum Pende licença, papai Oxalá Pende licença, senhor do conflito Afai, antero de Jalajá Pende licença, mamãe Oxum Pende licença, papai Oxalá Pende licença, senhor do conflito Afai, antero de Jalajá Quem vem lá, é de paz Que dá checa em Congar Eu ganhando o povo de Afai, antero de Sarabá Quem vem lá, é de paz Que dá checa em Congar Eu ganhando o povo de Afai, antero de Sarabá Pende licença, mamãe Oxum Pende licença, papai Oxalá Pende licença, senhor do conflito Afai, antero de Jalajá Pende licença, mamãe Oxum Pende licença, papai Oxalá Pende licença, senhor do conflito Afai, antero de Jalajá Quem vem lá, é de paz Que dá checa em Congar Eu ganhando o povo de Afai, antero de Sarabá Quem vem lá, é de paz Que dá checa em Congar Eu ganhando o povo de Afai, antero de Sarabá Adorei as almas, as almas me atenderam Adorei as almas, as almas me atenderam Era santa as almas, lá do cruzeiro Era santa as almas, lá do cruzeiro Adorei as almas, as almas me atenderam Era santa as almas, lá do cruzeiro Adorei as almas, as almas me atenderam Adorei as almas, as almas me atenderam Era santa as almas, lá do cruzeiro Era santa as almas, lá do cruzeiro Adorei as almas, as almas me atenderam Adorei as almas, as almas me atenderam Era santa as almas, lá do cruzeiro Era as santas almas lá do cruzeiro Adorei as almas, as almas me atenderam Era as santas almas lá do cruzeiro Adorei as almas, as almas me atenderam Adorei a salva, salva se atenderam É a santa salva, salve o cruzeiro É a santa salva, salve o cruzeiro Salve, Tia Maria! Salve! Salve os pretos velhos da Bahia! Salve! Salve, Tia Maria! Salve! Salve todos os pretos velhos da Bahia! Salve! Salve, Tia Maria! E quando pega no rosário, traça um bando e candomblé, Tia Maria E, Tia Maria! Preta velha da Bahia! Pesadeira de quebranto, mal olhada e desencanto Feiticeira curandeira, dobradora de jogueira, Tia Maria E, Tia Maria! Preta velha da Bahia! E, Tia Maria! Preta velha da Bahia! Tia Maria! 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 Maria redonda, foi quem vem lá, quem não bate e levanta, ela é filha de coco, é Maria redonda. Foi quem vem lá, quem não bate e levanta, ela é filha de coco, é Maria redonda. Vovó Catarina, ei! Vovó Catarina, ei! Vovó Catarina, ei! Vovó Catarina, ei! Vovó Catarina vem de Angola! Vovó Catarina, ei! Vovó Catarina, ei! Vovó Catarina, ei! Vovó Catarina, ei! Vovó Catarina vem de Angola! Vovó Catarina, ei! 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 Vovó Catarina, ei Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar Quem pergunta quer saber, eu não sei se a vovó vai dizer Quem pergunta quer saber, eu não sei se a vovó vai dizer Vovó Caminda mandou apanhar o seu coité Ela quer um pouquinho de fim, seu cachimbo com fumo, a Rúdica Né Ela quer um pouquinho de fim, seu cachimbo com fumo, a Rúdica Né Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar Quem pergunta quer saber, eu não sei se a vovó vai dizer Quem pergunta quer saber, eu não sei se a vovó vai dizer Vovó Caminda mandou apanhar o seu coité Ela quer um pouquinho de fim, seu cachimbo com fumo, a Rúdica Né Ela quer um pouquinho de fim, seu cachimbo com fumo, a Rúdica Né Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar Quem pergunta quer saber, eu não sei se a vovó vai dizer Quem pergunta quer saber, eu não sei se a vovó vai dizer Vovó Caminda mandou apanhar o seu coité Ela quer um pouquinho de fim, seu cachimbo com fumo, a Rúdica Né Ela quer um pouquinho de fim, seu cachimbo com fumo, a Rúdica Né Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar Quem pergunta quer saber, eu não sei se a vovó vai dizer Quem pergunta quer saber, eu não sei se a vovó vai dizer Vovó Caminda mandou apanhar o seu coité Ela quer um pouquinho de fim, seu cachimbo com fumo, a Rúdica Né Ela quer um pouquinho de fim, seu cachimbo com fumo, a Rúdica Né Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar Eu pergunto a vovó, é pra fazer mironga, eu pergunto a vovó, é pra demandar